E aí curado Ibura, alô Ibura, puxa pra cá Bom dia infernal, quem não viu para pra ver Parei no sinistro, o cura da torra, ei Antamari e o Arruda fizeram a união Juntou com o curado, e o Ibura meu irmão Beber Rio Doce vem, chegando na moral V-E-I-M-T, só tem bando e nudo mal O bronco é do Ipicep, já do amor te dizer Galera do qualquer das antigas pode crer O bando é infernal, quem não viu para pra ver Parei no sinistro, o cura da torra, ei Bando infernal, de pena tu se fudeu Não é um terremoto, o cura da pareceu Alô, segurança, hora de trabalhar Eu sou bem-vindo e por igual, começo a cantar Quando eu tô no palco, faço o baile sacudir Sony puxa o Arruda, viagem em São Martins Fane, cafezinho, bito com borel Nas em Santamaro, vacilou tu vai pro céu O bando é infernal, quem não viu para pra ver Parei no sinistro, o cura da PDC vai Bando infernal, de pena tu se fudeu Não é um terremoto, o cura da pareceu Se tenta invadir o curado, a bala vai cantar Nós somos tradição, eu já disse pra você Olha o cura da parei Se tenta invadir o curado, a bala vai cantar Para papapá, 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 papapá Nós somos tradição, já disse pra você Quem manda aqui? Quem manda aqui? Segura essa parada, Júnior